Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 20 de abril. Vamos mostrar nessa edição que mais uma vacina chinesa será testada aqui no país. O Brasil tem quase 375 mil mortes pela Covid-19. E você vai ver também que o Congresso aprovou mudanças que abrem caminho para a sanção do orçamento. Com a reabertura do comércio no estado de São Paulo, os lojistas estão de olho agora no Dia das Mães. Na Rua 25 de Março, maior centro comercial a céu aberto do país, comerciantes e clientes aproveitaram para recuperar o tempo perdido com as restrições por causa da pandemia. A reabertura do comércio em São Paulo empolgou muitos consumidores. E as lojas da Rua 25 de Março, o maior centro comercial a céu aberto do país, voltou a ter um bom público. Pessoas que querem colocar as compras em dia. Esse tempo todo fechado, tem que aproveitar agora que abriu. Tinha muita coisa que você precisava e como o comércio estava fechado, não podia comprar? Muita. Fita que eu uso principalmente, as coisas de material de artesanato, bastante. Agora então está dando para você colocar as compras em dia? Mais ou menos, né? Está começando. Estou vendo a senhora com um monte de sacola, a senhora aproveitou essa reabertura para comprar bastante coisa? Sim, aproveitei. Porque todo tempo fechado, né? Ninguém merece. Ou fecha tudo uma vez ou abre com restrições, lógico. Mas olha aí, ó. Como a gente fica sem emprego, amigo? Foram 44 dias sem poder trabalhar. Mas às 11 horas em ponto, as portas voltaram a abrir. As lojas só poderão funcionar até às 7 horas da noite. Horário que desagradou os lojistas. Eles falam que não pode ter aglomerações e botam todo o comércio para abrir o mesmo horário. Para o comércio de rua, a gente encerra às 6 horas, 5 e meia, 6 horas aqui no centro de São Paulo. Não só na 25 de março, como no centro todo, ele encerra as operações. Então a gente acha que seria prudente ter outro horário de abertura. Fazer um horário às 9 para o comércio de rua e às 11 para o outro comércio, para shopping. Talvez seria mais prudente para não botar tanto o transporte público. Um dos maiores prejuízos para os donos de lojas quando as portas estão fechadas é que não acontecem as chamadas compras por impulso. Quando a pessoa sai de casa, sem a intenção de comprar determinado produto. Mas acaba vendo, gostando e levando. Isso acontece principalmente com bijuterias, sapatos e roupas. De acordo com a Associação Comercial, esse tipo de negócio chega a representar 20% do lucro total do comércio. São aquelas compras que a pessoa faz, não é porque ela saiu para comprar aquilo ou porque está precisando. Mas viu, gostou, compra. Isso você só no presencial você tem. Então eles perdem mais ainda exatamente nesses segmentos. A Miriam se encaixa bem nesse perfil. Ela é cabeleireira e veio comprar produtos para o salão dela. Mas viu esse jogo de louças e não resistiu. Vai voltar para casa com uma caixa cheia. Você vem para comprar uma coisa, na verdade você acaba sempre levando alguma coisa para casa, alguma coisa para você, alguma coisa, sempre alguma coisa a mais. Não resiste? Não. Aí a conta acaba aumentando? Bem mais. Nessa loja de brinquedos, o dono reclama que o movimento caiu 70% durante o fechamento. Cerca de 300 pessoas passam por dia pelo local. Mas por causa da proibição, as vendas foram feitas só pela internet. Até porque tem produtos que são voltados para a compra por impulso. Então esse produto de checkout que a gente fala, que a gente põe no caixa, próximo ao caixa, quando a pessoa está na fila esperando para pagar ou está ali pagando, esse produto despencou a venda porque ele não vende pela internet. Produto de R$ 10, R$ 15, R$ 20, R$ 30. É um produto de impulso. Não é uma coisa necessária. Então esse produto não existiu durante esse período, como não existiu no período passado, fechado. Os lojistas esperam aproveitar esse desejo acumulado dos consumidores de comprar para alavancar as vendas para o Dia das Mães e amenizar um pouco o prejuízo causado pela pandemia. A data é a segunda mais importante para o comércio. Só perde para o Natal. Muitos fornecedores ficaram parados nesse período também. Alguns que estavam liberados, as lojas estão fechadas e não receberam mercadoria. Então agora a gente vai correr atrás do prejuízo e tentar salvar alguma coisa com esse Dia das Mães. Boa notícia para mães como a Flávia. Ela veio na 25 com a filha Isabelle. E com a reabertura do comércio, espera por um bom presente de Dia das Mães. Para você que é mãe, é uma boa notícia? É ótima. É ótima. Estava na hora já de abrir, né? Mesmo com essa pandemia precisava. Tem muita gente ficando desempregada por conta desse comércio fechado, né? E você espera então essa reabertura para ganhar seu presente? Também, com certeza. Estou ansiosa. E você já escolheu o presente da mamãe? Já. Mas você pode falar é surpresa ainda? É surpresa ainda. Então ela vai ter que esperar. Vai. Vai esperar então. Pensei que eu ia descobrir hoje, mas não foi hoje ainda. Obrigada. A greve dos motoristas de ônibus na cidade de São Paulo, prevista para hoje, foi cancelada. O sindicato da categoria se reuniu ontem com representantes do governo estadual. O Sindicato de Motoristas informou que o governo se comprometeu a vacinar motoristas e cobradores contra a Covid. Agora, o Executivo Estadual afirma que vai analisar a possibilidade de vacinação desses profissionais. O Congresso Nacional aprovou ontem o projeto que faz mudanças na lei de diretrizes orçamentárias em vigor para permitir a abertura de crédito destinado a programas de redução de salário e jornada na iniciativa privada e apoio a micro e pequenas empresas. A aprovação do projeto permitirá a sanção do orçamento ainda de 2021, retirando a exigência de compensações para gastos de despesas temporárias. O Congresso Nacional se reuniu para discutir vetos presidenciais. A primeira parte da sessão foi para análise dos deputados. Havia 11 vetos na pauta, mas por acordo de líderes, foi definido que antes dos vetos, seria discutido o projeto de lei do Congresso Nacional que altera as diretrizes orçamentárias e abre crédito extraordinário para programas emergenciais. Esse PLN2, ele abre a possibilidade de gastar, sem que se trate, sem que se atinja a meta fiscal e também uma forma de driblar o teto de gasto. Mas a causa é nobre. Porque a expectativa pelo PLN2, ela foi muito grande, especialmente pelo setor produtivo brasileiro, por aqueles que precisavam de medidas de apoio e de socorro, também para aqueles que têm como meta preservar o emprego, a classe trabalhadora, que ao final é quem mais sofre com as portas fechadas das empresas, são pais e mães de família, que ao ir à fila do desemprego, fica faltando o pão para colocar na mesa da sua família. O relator do projeto, o deputado Efraim Filho, apresentou o parecer permitindo o contingenciamento de 9 bilhões de reais de despesas discricionárias, ou seja, as que podem ou não ser executadas. A proposta do relator é bloquear os gastos que podem ser adiados e compensar nas contas obrigatórias. O PLN2 de 2021, portanto, aperfeiçoou a LDO 2021 ao propor o fim de um engessamento desnecessário na implementação de políticas públicas, ainda mais quando se está diante de um grave quadro de crise sanitária com consequências sociais e econômicas sem precedentes em nossa história recente. Justamente em razão dos impactos negativos que a crise sanitária vem impondo ao cenário econômico, entendemos ser pertinente promover algumas mudanças pontuais. Sugerimos ajustes de redação no tocante ao atendimento às despesas obrigatórias, além de priorizar a retomada de programas emergenciais editadas em 2020. São eles o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Pequeno Porto, o PRONAMP, o PEAC, que é o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, o PESE, que é o Programa Emergencial de Suporte a Empregos, e o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, o BEM. Por falta de acordo para votar o PLN e os vetos, a sessão foi suspensa no meio da tarde pelo vice-presidente do Congresso, o deputado Marcelo Ramos. Entre os vetos na pauta do Congresso Nacional nesta segunda-feira estavam oferta gratuita de internet para alunos e professores da rede pública que estejam inscritos no Cadastro Único. O projeto aprovado em dezembro prevê 3,5 bilhões de reais para esta finalidade, mas o presidente Jair Bolsonaro vetou o trecho da lei que trata deste assunto. Havia também duas matérias relacionadas à vacinação. Um dos vetos estabelece prazo de cinco dias para que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária conceda autorizações temporárias de uso emergencial para importação de vacinas e a norma que autoriza a União e aos demais entes da Federação assumir a responsabilidade civil em possíveis casos adversos da vacina. O Congresso Nacional também votou e optou por derrubar alguns vetos presidenciais a trechos de três propostas relacionadas ao Programa de Modernização da Gestão do Futebol Brasileiro, conhecido como Profute, ao pacote anticrime e às carreiras da Receita Federal. O general Joaquim Silva e Luna tomou posse ontem como presidente da Petrobras. Ele foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro em substituição ao economista Roberto Castelo Branco. Na discussão, Silva e Luna disse que seus principais desafios, ou melhor, no discurso, ele disse que seus principais desafios são tornar a Petrobras cada vez mais forte, trabalhar com visão de futuro, segurança, respeito ao meio ambiente, aos acionistas e à sociedade para garantir o maior retorno possível ao capital empregado. Silva e Luna foi confirmado para o cargo no último dia 16. A decisão foi formalizada pelo Conselho de Administração da Estatal, que o elegeu, além de aprovar também outros nomes para compor a diretoria executiva. Nos Estados Unidos, membros do júri se reuniram de portas fechadas para decidir sobre a responsabilidade do ex-policial Derek Chauvin na morte do cidadão negro George Floyd em maio do ano passado. O veredito ainda não foi anunciado. Chauvin foi filmado ajoelhado sobre o pescoço de Floyd. O juiz Peter Cahill pediu que avaliem, considerem as provas e apliquem a lei. O ex-policial de 45 anos pode pegar até 40 anos de prisão se for considerado culpado da acusação mais grave, assassinato em segundo grau. Além disso, ele é acusado de assassinato em terceiro grau e homicídio culposo. Em seus argumentos finais, o procurador Steve Slasher afirmou que não se tratou de vigilância policial, mas de assassinato. A defesa garantiu ao júri que Chauvin não usou força ilegal de propósito. Começou ontem em Nova Delhi, a capital da Índia, um novo confinamento para tentar conter a disseminação do coronavírus. O objetivo é conter um aumento expressivo dos casos e diminuir a pressão nos hospitais. O país de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes registrou o recorde de 273.810 contágios nesta segunda-feira, que marcou o quinto dia consecutivo com mais de 200 mil casos. Nos últimos sete dias, a Índia registrou mais de 1 milhão e 400 mil casos, ou seja, 64% a mais que na semana anterior. Especialistas apontam que o aumento foi provocado pelo relaxamento da população, que parou de cumprir as medidas de prevenção. E casos diários aceleraram rapidamente. No início de fevereiro, o país registrava menos de 9 mil contágios por dia. Autoridades anunciaram que o comércio vai permanecer fechado na capital do país e os deslocamentos serão autorizados apenas para os serviços considerados essenciais. Após o anúncio, longas filas foram formadas em supermercados de Nova Delhi, cenas que lembram o começo do confinamento no ano passado. O governo fez um apelo para que os trabalhadores migrantes não abandonassem a cidade. As restrições do ano passado deixaram milhões de pessoas sem trabalho, que seguiram para as estradas muitas vezes a pé para retornar à capital. Algumas morreram no caminho. A Caixa Econômica Federal paga hoje a primeira parcela do auxílio emergencial para os trabalhadores nascidos em julho e para os beneficiários do Bolsa Família com o número de identificação social UNIS, final 3. Lembrando que os pagamentos da primeira parcela do benefício para todos os públicos vão até o final do mês de abril. Depois do intervalo, a gente vai atualizar os dados da Covid-19 no Brasil e tem ainda as imagens do primeiro voo motorizado em Marte. Voltamos já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Oito horas e quarenta e seis minutos no horário de Brasília. Vamos ver como é que fica o tempo hoje em todo o país. Música Um ciclone subtropical que está em alto mar entre a costa do sul e do sudeste vai mudar a direção dos ventos e espalhar nuvens bastante carregadas em parte das regiões norte, centro-oeste e até nordeste do Brasil. A expectativa é de temporais frequentes entre o norte do Espírito Santo e Mineiro, o interior do estado da Bahia, o centro-sul do Tocantins e inclusive Palmas e até em áreas do norte de Goiás. Também pode chover forte, mas apenas entre a tarde e a noite, na região de El Salvador, no norte baiano e entre o estado de Sergipe, Maranhão e Piauí. Por causa da aproximação da zona de convergência intertropical, as pancadas de chuva também acontecem já pela manhã na região de Fortaleza. Por outro lado, chove de forma passageira entre o interior do Ceará e os estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e também sobre a capital, Maceió. O dia será de tempo instável e temporais frequentes em grande parte do Pará e também sobre o estado do Amapá. Em grande parte das outras áreas das regiões norte e nordeste, assim como no estado de Mato Grosso, em Goiânia e também sobre a região de Brasília, o dia vai começar com aberturas de sol e deve chover apenas entre a tarde e a noite. Por causa da infiltração marítima, as pancadas ainda serão passageiras em toda a costa fluminense, inclusive na região do Grande Rio, e pode chover fraco e frequente entre o litoral de São Paulo, a região da capital e também sobre as regiões de Curitiba, Florianópolis e o litoral norte gaúcho. Em grande parte das outras áreas do centro-sul do país, incluindo as capitais Porto Alegre, Belo Horizonte e Campo Grande, o tempo fica firme e sem chuva. A mínima prevista em Florianópolis é de 18 graus e o dia começa com apenas 13 graus em Curitiba. Máxima prevista de 25 graus na capital federal, faz 29 graus em Salvador e 27 graus em Belo Horizonte. Os serviços de emergência lutam para conter um incêndio na cidade do Cabo, na África do Sul. Um bombeiro ficou ferido e helicópteros se juntaram na tentativa de diminuir as chamas. O fogo tomou conta de uma área famosa da cidade do Cabo. Pelo menos um bombeiro sul-africano ficou ferido enquanto os serviços de emergência lutavam para conter o incêndio que eclodiu no sopé da Montanha da Mesa. De acordo com jornalistas locais, as labaredas já destruíram um restaurante ao lado de uma estátua do ícone colonial britânico, Cecil Rhodes. Os fortes ventos aumentavam as chamas e centenas de alunos da Universidade da Cidade do Cabo tiveram que fugir dos dormitórios a pé ao longo da estrada principal no momento em que a biblioteca pegava fogo. O prefeito Dan Plato disse que pelo menos um bombeiro era tratado por queimaduras no hospital. Casas e estruturas históricas como o moinho de vento de Monsters Hill foram danificadas pelas chamas que começaram no domingo. O Parque Nacional da Montanha da Mesa, que se espalha por grande parte da área não construída da cidade, convocou as redes sociais para que os visitantes deixassem a área e os motoristas tirassem os carros estacionados nas proximidades. O Brasil se aproxima de 375 mil mortes por covid-19. A média móvel de óbitos pela doença tem tendência de estabilidade. O Brasil confirmou em 24 horas mais 1.347 mortes pela covid-19. O país tem no total 374.682 vítimas confirmadas. Também foram registrados 30.624 casos de covid-19 em um dia. No total, são 13.973.000 diagnósticos. Pela média de novas mortes, podemos verificar que o patamar do dia é o menor desde 8 de abril e está em 2.866 óbitos. Já a curva de novos casos em sete dias voltou a cair e hoje está em 65.127 infectados. Agora, analisando a evolução da doença por estados, podemos verificar que o aumento nos óbitos pelo coronavírus aparece em sete deles. Acre, Amapá, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro e Roraima. Dessa vez, 14 estados registraram estabilidade. Alagoas, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins. E em queda, aparecem seis unidades da federação. Ceará, Distrito Federal, Mato Grosso, Paraíba, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O balanço de vacinação contra a covid-19 no Brasil mostra que já foram aplicadas mais de 36 milhões e 910 mil doses de vacinas contra a covid-19. Segundo o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais de Saúde, mais de 26 milhões e 707 mil pessoas foram imunizadas com a primeira dose, o que equivale a 12,61% da população. E mais de 10 milhões e 203 mil pessoas já receberam a segunda dose. No mundo todo, segundo a Universidade Johns Hopkins, mais de 142 milhões e 142 mil diagnósticos já foram confirmados desde o início da pandemia. 3 milhões e 31 mil pessoas morreram. Uma nova vacina chinesa recebeu o aval da Anvisa para ser testada no Brasil. É o sexto teste de fase 3 liberado pela agência. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou os testes de mais uma vacina contra a covid-19. O imunizante é desenvolvido pela chinesa Clover Bio Pharmaceuticals em parceria com a norte-americana Dynavax. 22 mil voluntários devem ser recrutados nesta fase final de testes, sendo 12.100 no Brasil. Os testes por aqui devem acontecer nos estados do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro. Estudos de fase 1, já publicados na revista científica The Lancet, mostraram que o imunizante teve forte capacidade de gerar resposta imunológica, além de ter um perfil de segurança adequado. Depois de aprovada, a vacina deve fazer parte da iniciativa COVAX Facility, para disponibilizar vacinas de forma equitativa a centenas de países. Um novo estudo russo mostrou um resultado melhor da vacina Sputnik V contra a covid-19. A análise foi baseada nas quase 4 milhões de pessoas que receberam as duas doses da vacina. Um dos principais desenvolvedores da vacina contra a covid-19, Sputnik V, afirmou que o imunizante mostrou uma taxa de efetividade de 97,6% contra a doença. A avaliação foi feita com base em dados do mundo real, ou seja, das 3,8 milhões de pessoas que receberam as duas doses da vacina. O resultado foi apresentado para a Academia Russa de Ciências. A nova taxa é maior do que a eficácia de 91,6%, descrita nos resultados de um ensaio clínico em grande escala da Sputnik V no início deste ano. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ainda não aprovou o uso emergencial do imunizante russo. A avaliação da Anvisa sobre a vacina deve sair até o próximo dia 28. Em março, o Ministério da Saúde anunciou a compra de 10 milhões de doses da Sputnik V com entrega prevista até junho. Portugal iniciou a terceira fase de flexibilização do desconfinamento, ou de flexibilização das restrições contra a covid. O país permitiu a reabertura de centros comerciais e cafeterias e restaurantes, salas de espetáculos, além de escolas do ensino médio e universidades. Os controles na fronteira com a Espanha continuam até o fim do mês e os viajantes que chegam a Portugal devem apresentar teste negativo de covid-19 ou, em alguns casos, observar uma quarentena. O presidente cubano, Miguel Dias Canel, foi eleito o primeiro secretário do Partido Comunista de Cuba. Ele substitui, portanto, Raul Castro, que se aposenta aos 89 anos. Dessa forma, Cuba não tem nenhum dos irmãos Castro no poder, numa transição simbólica, que na prática não muda a linha política do país. A mudança de comando ocorre em meio a uma profunda crise econômica por causa da pandemia e por causa do fortalecimento do embargo americano que já dura 60 anos. Um anúncio inesperado desestabilizou o futebol internacional. A Superliga Europeia, que conta com 12 grandes clubes do velho continente, não foi bem recebida pelas entidades máximas do futebol mundial. Os planos para a criação de uma Superliga Separatista, anunciada por 12 dos clubes mais poderosos do mundo, mergulharam o futebol europeu em uma crise sem precedentes. Alguns times como o Real Madrid e Barcelona da Espanha, Milan e Juventus da Itália, Manchester City e Manchester United da Inglaterra farão parte da nova competição. No comunicado, as equipes anunciavam para agosto a estreia do torneio independente, que busca rivalizar com o maior campeonato de clubes do mundo, a Liga dos Campeões da Europa. O anúncio não foi bem visto pela UEFA e pela FIFA. O presidente da UEFA, Alexander Seferin, afirmou que a proposta é vergonhosa e guiada pela ganância, já que o torneio promete encher o cofre dos clubes, com premiações que beiram os 400 milhões de euros para o campeão, cerca de 2,6 bilhões de reais. Tanto a FIFA quanto a UEFA se posicionaram e disseram que vão aplicar severas punições aos clubes e atletas que disputarem o novo campeonato. Entre as punições previstas estão banimento de competições domésticas e internacionais, além da proibição dos jogadores desses times de defenderem as suas respectivas seleções. Imagens gravadas em Marte mostram um feito histórico, o primeiro voo de uma aeronave motorizada em outro planeta. A NASA conseguiu fazer voar com sucesso no helicóptero Ingenuity em Marte, um voo histórico muito comemorado na sede da Agência Espacial Americana. O engenheiro do Laboratório de Propulsão a Jato anunciou que os dados do altímetro confirmam que o helicóptero conseguiu realizar o primeiro voo de uma aeronave motorizada em outro planeta. Em um vídeo curto gravado pelo rover Perseverance, é possível observar o voo de 3 metros sobre a superfície marciana. O helicóptero de pouco menos de 2 quilos depois retorna ao solo vermelho. A câmera do Ingenuity enviou uma imagem fixa em preto e branco que apontava para baixo, na qual é possível ver a sombra do helicóptero na superfície de Marte. A operação era considerada sem precedentes e altamente arriscada. O ar em Marte é extremamente rarefeito, com menos de 1% da pressão da atmosfera da Terra. Essa edição fica por aqui. Daqui a pouco, 10 da manhã, no horário de Brasília, tem outras informações. Mas no YouTube você pode rever nossas reportagens e essa edição toda. Tchau. Bom dia. Tchau. 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 Tchau.